Olá pessoal Tepão está aqui ó Aqui é uma das faces da caixa da bolina já com tecido de vinho em cima, vou colocar resina nisso aqui, pois bem aqui é a outra face, essas madeirinhas estão todas enumeradas mas eu vou refazer algumas que ficou muito errado e essas horizontais já estão coladas Entendeu? Esses parafusos vão ser retirados porque atrás vem o tecido né? Pronto! Daqui a pouco eu mostro passando a resina Oi pessoal, eu voltei aqui ó, aquela parte ali eu já fiz ó, deu sim e ele já está preparado, sim não, 90, eu boto 60, a parte A e a metade da parte B, quase 90, pronto! Essa peça aqui já está feita, mas ainda temos todo esse estantinho aqui para fazer com mais cuidado, eu estou só mudando, garantindo o tecido no lugar, entendeu? Depois vou para o acabamentozinho, essa parte de fora do fim da madeira é muito importante, entendeu? Daqui a pouco eu mostro mais, vamos lá pessoal, está aqui ó, esperei secar para ver a reação com a resina, com o lado aqui do sete, então eu posso terminar mais do outro de realidade, o que acontece durante a semana eu vou fazer uma agência aqui, e a armada aí também, resinar esse lado, terminar e terminar o outro, aí depois eu posto para vocês ... ... ... ... E assim ficou pronto.